Casa dos Sonhos, versão brasileira, Herbert Richards Eu tô fazendo uma faxina no ninho onde eu nasci dignamente e eu tô limpando meu velho ninho Onis Beltli, ele tá te esvendo, menino Eu vou visitar meu amigão, eu vou visitar meu amigão Ele é um cara chato, mas é mesmo um barato, eu vou visitar meu amigão Meu caro amigo Dragonave, chegou bem na horinha de me ajudar com a faxina Quanta poeira, isso me faz... Puxa, não vai mais precisar me ajudar a limpar, porque não há mais nada pra limpar Pai, eu sinto muito, eu vou te ajudar a construir outro Não, eu já me cansei de ninhos, por um motivo, não são confortáveis São muito pequenos Um baita pássaro como eu precisa de um ninho grande Ou um duplex E se for sonâmbulo Nem pensar Não se pode nem ter privacidade A única vantagem que há é na chuva, você pode usá-lo como guarda-chuva Numa ventania você pode voar junto com ele E na neve você congela, porque não há sistema de aquecimento Se instalar aquecedor central, o calor pode queimar o ninho e você junto com ele Não, chega de ninhos pra mim Eu vou construir um desses ninhos gigantes nos quais as pessoas vivem Ah, isso vai ser divertido, eu vou te ajudar nessa, tá? Você vai, mas sob uma condição Você vai ficar bem longe de mim e de bico calado, porque você cospe fogo Tudo bem, eu prometo Não é o máximo Tudo que eu preciso é de um pouco de madeira É só colocar mais estas madeiras e já poderei me mudar pra cá Ih, que droga, a madeira não serve É maior do que a porta Ih, eu terei que cortá-la na medida certa Vamos ver Um, dois, três Sabia que hoje de manhã o meu pai acordou às nove? Dez, onze, doze O velho já passou dos oitenta Oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três Ele é um em um milhão Um milhão em um, um milhão em dois Ele é legal, a gente se adora Eu mal posso esperar para completar a minha casa Pronto, pelo menos vai estar do tamanho certo agora Pronto Gasta-se muitos pregos para se construir uma cama Quem me quer, não me quer Essa dói Essa não dói Essa eu tiro Essa eu não tiro Essa vai ficar Essa não vai Cara, essa boca e tira os pregos Quer minha opinião? Se eu fosse você, eu usava sempre isso Muito engraçado, muito engraçado Eu preciso dar um jeito de tirar essa coisa do meu nariz Não consigo ver nada Nossa, você está vermelho Por acaso você está envergonhado? Oh, Miss Bentley Salitante Zezmini Ah, estava faltando só o vidro da janela Ficou lindo de morrer Oh, Miss Bentley Salitante Zezmini Esse spray limpa qualquer vidro Vamos ver Oh, Miss Bentley Nada como trabalhar na construção da sua casa Oh, tem uma manchinha aqui Eu quero ver Do lado de fora Se também está limpo É Está limpinho Eu acho melhor Eu levantar a janela Antes de fazer isso Travada Eu vou precisar De toda a minha força Vamos lá É, assim ficou melhor Aí está Uma belezinha aí será minha para sempre E ficará firme para sempre Claro que ficará Se não espirrar, né? O que estamos esperando? Vamos entrar Puxa, eu quase esqueci de colocar a parte mais importante de todas O botão de autodestruição? Não, Dragonave E a placa de Lar Doce Lar Bom, como diz o ditado Vamos começar tudo do zero Você vai ficar aqui no seu velho ninho? Bom, mas se não fosse por essa porta Eu não teria um teto sobre a minha cabeça Não, Dragonave Não, Dragonave Não, Dragonave Não, Dragonave A CIDADE NO BRASIL